Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, me perdoa minha voz, estou rouca. Sim, gente, eu estou rouca. Tô com uma gripe, aí já faz duas semanas. Quando melhora uma coisa, piora outra. Primeiro eu fiquei com dor de garganta, aí melhorou a garganta, depois fiquei gripada, aí melhorei da gripe, agora tô rouca, gente. Então, essa voz linda, maravilhosa. E hoje que eu trago novidades da Natura, né, gente? A Natura gosta de nos falir, né, ela quer nos falir, enfim, tô achando, né, gente, que é todo mundo muito pobre. Hoje eu trago alguns presentes que eu achei maravilhosos que estão pra vir no ciclo 16, tá, gente? O ciclo 16, pra mim, que é São Paulo Capital, começa dia 18 de outubro e vai até dia 31 de outubro. Lembrando que no meu espaço digital, ele entra sempre uma semana antes. E falando em espaço digital, aproveitem, porque está muita promoção lá no meu espaço digital. Muitas promoções, muitos lançamentos, enfim, tá tudo muito barato. Colocando o meu cupom, ainda fica mais barato aí. Então, vou deixar o link clicável, tanto fixar nos comentários, quanto na descrição do vídeo e os cupons ativos do momento. Gente, que voz é essa? Misericórdia, misericórdia. Mas, vamos lá. Estou muito, muito feliz que vai voltar, né, o Seve Amém do Aziflor de ameixo hidratante. Então, vai vir um hidratante, se eu não me engano, acho que é 300ml, tá, gente? Mas, qualquer coisa, eu deixei na tela. E o óleo Seve de 200ml. Ele vai estar saindo com preço, vão estar todos com preço promocional, tá, gente? Ai, que voz horrorosa. De R$670,40 por R$104,90. Lembrando que, quando eu entrar no meu espaço digital, vamos ter o quê? Nosso cupom de 15% em cima desse preço. Então, basta, é mais barato ainda. Então, aproveitem, gente. Que voz horrível. Qualquer coisa, gente, que vocês põem no mundo e fica só vendo os valores dos presentes aqui na tela, tá, gente? O presente essencial exclusivo, gente, que eu achei o mais chan de todos, porque vem um lançamento aí junto. Então, vem o perfume de 100ml, vem o sabonete líquido de 100ml, vem o hidratante de 100ml e o perfume de cabelo, gente. Já temos o Luna, né? O perfume Luna, que para cabelos, meu já foi bastante. E agora nós temos o da linha essencial exclusivo, que vai ser de 25ml. E olha o precinho, gente, de R$397,40 por R$234,90. Tá saindo muito barato, gente, tá valendo muito, muito a pena e nós vamos ainda ter nosso cupom, né? Então, vai ficar quase de graça, né, meu povo? E temos aí um lançamento que deu o que falar, né? Eu trouxe já aqui para o canal, se vocês não viram a resenha, tá? É um dos últimos vídeos, né, que eu comentei. Que é o Unabrilho. Sim, gente, o Unabrilho vai vir aí para o ciclo 16, com preço promocional de R$292,90 por R$204,90. Então, temos esse presente lindo aí, maravilhoso, e temos depois nosso cupom. E olha só que coisa mais linda, um Luna radiante. Vai vir o perfume de 75ml, o óleo perfumado, gente, eu não marquei quantos ml que vem o óleo, mas eu deixei na tela até, eu acho que é 150ml. Eu acho que é isso, gente, esqueci de marcar, né, porque eu tô, eu assim, tô fazendo sufoco, mas não tô muito bem, não, gente, não tô muito bem, não, não tô muito legal, minha voz tá sumindo. Enfim, só para vocês não ficarem sem vídeo, tá, sem as novidades, sem os lançamentos, eu tô, tô vindo assim, desse jeito, tá, gente? Perdoa. E vai estar saindo de R$252,30 por R$159,90, muito em conta. Gente, olha que batom lindo, antes de falar, é da Natura, o da Extremo Conforto, gente. Esse aqui é o laranja 8C, e eu estou na febre dos laranjas, gente, só confirmar se é o 8C. É que é tão difícil de enxergar isso aqui, né, gente? Mas é ele mesmo, olha que tom mais lindo. Tirando a minha pereba na boca aqui, tô, 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 beleza, né? A vida é como ela é, gente. Então, olha que lindo. E nós vamos ter aí também o Ilia tradicional com Body Splash, gente. Vai vir o Body Splash do Ilia, já fiquei doida, porque eu amo o Body Splash. Então vai vir o perfume de 50ml, o Body Splash de 200ml, e vai estar saindo de R$252,80 por R$169,90. Gente, tá do babado, o negócio tá bom demais, muitas promoções, muitas novidades, e a gente fica, como, querendo tudo, porque nós somos dessas, né? A gente quer tudo, quer tudo, quer tudo. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Se quiser entrar no meu grupo de promoções do Telegram, também o link clicado vai estar aqui fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Então é isso, um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!